Na sessão plenária desta quarta-feira, os ministros do Supremo começaram a julgar um pedido da empresa Folha da Manhã, que queria ter acesso a documentos do Senado Federal. A repórter Carla Lucena tem os detalhes. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Esse mandado de segurança era contra uma decisão do Senado Federal que proibiu a empresa Folha da Manhã de acessar dados referentes à utilização de verbas indenizatórias por parte dos senadores. A empresa queria visualizar esses dados no período de setembro a dezembro de 2008. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu o pedido e foi acompanhado pela maioria dos ministros. Mas o julgamento foi suspenso após o pedido de vista do presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski. Voltamos ao estúdio com você, William. Obrigado, Carla. Com o novo modelo de passaporte...